Tem um momento da história de vocês que até foi confundido pelo doutor delegado... Presta atenção. Um relatório, ele trouxe que talvez vocês receberiam as visitas no apartamento de um tal de Lorenzo. Quem é o Lorenzo? Quem é o Lorenzo? Presta atenção. Quem era o Lorenzo? O Lorenzo era um ser. Eu preciso que tu esclareça. É, minha filha. E ela dá risada, né? Ela tá tão preocupada no julgamento, cara, do filho e dela, né? Que ela tá tipo... Vocês sabem que eu tô começando a achar que ela pode, viu, Rian? Ter essa vida louca e ter essa desassociação estilo Ted Bundy, cara. Uma pessoa inteligente. Mas não chega tanto, não. O Ted Bundy era muito inteligente. Ela é bem dissimulada. Isso ela é mesmo. Agora, olha isso, cara. Olha o sorrisão dela. Aí ela lembra, né? Aí ela lembra. Quem é o Lorenzo? Vamos ver. Lorenzo era um ser. Era um ser. Que habitava o corpo dela junto com umas quatro personalidades. Eles apareceram depois que a gente assistiu um filme chamado Fragmentados. Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo a que ponto que tá chegando a abstração? Esse realismo mágico de tudo isso daqui? Agora, a Bruna tem cinco personalidades dentro dela. Três. Ah, como o cara tem vinte e três, ela só tem sete. Vinte e quatro personalidades. Eu achei bem interessante a história. Fui pesquisar e descobri que isso é um transtorno real. Porém, muito difícil de acontecer. Ela disse que tinha. E aí ela acreditou. Eu, pra mim, não mudava em nada na minha vida. É. Deixar o filho com alguém que tem cinco personalidades. Sendo que duas são crianças, cara. Então, mesmo se... Vamos supor que fosse verdade. Aí, porra, vou deixar o meu filho com uma criança que fala... Eu quero que a cara. Eu quero que a cara. Eu quero que a cara. Quer ver? Se liga. Não é um nome. Mas tinha um cinco. Puta merda. Era o Lorenzo. Lorenzo? Quem já conhece? Lorenzo era um rapaz de mais ou menos uns vinte anos. Ia ficar sozinho com o filho, hein? Tinha um tal de Maurício. Maurício? Que era um ex-militar. Eita! Tinha uma criaturinha de quatorze anos que preferia ser chamada de Natielle. Natielle? Tinha uma menininha de sete anos que se chamava Natália. Sete anos? Que preferia ser chamada de Nath. E tinha um bebê de dois anos e... Bebê de dois anos. Olha que fofo. Aí, de repente, ele pega a personalidade. Como é que vai cuidar do filho dela? Não, não tem problema, não. Enquanto eu vou enhar, enquanto eu vou brincar de inheco-inheco, eu vou deixar o meu filho com uma pessoa que tem cinco personalidades diferentes. Mas ela ama o Miguel. O Miguel é tudo pra ela. Ela quer constituir uma família. E agora a família ficou grande, né? Depois que assistiu o filme, apareceu cinco pessoas, né? Que depois eu descobri que, na verdade, o nome dele não era Rafael. Era Miguel. Pronto. E aí uma das personalidades não chamava Rafael, chamava Miguel. Ah, é muito loucura, né, gente? E o mais doido ainda é essa construção... Lembrando, isso tudo está sendo apresentado no tribunal do júri, né? Pra o pessoal decidir a vida dela. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. Tchau, tchau.